Recordar também é viver, diz o Dito Popular. Em 2010, a equipe Kassu e a consultoria agronômica esteve nos Estados Unidos, em nossa primeira missão de estudo no exterior. De lá pra cá, agregamos muitas informações. E ao olhar para trás, vemos que ainda temos um longo caminho. O cultivo do algodão, como tudo na lavoura em geral, tem suas mutações praticamente em cada safra. Agora, o desafio em 2019 é combatermos a mosca branca, que está migrando da soja para o algodão. Espodóptoras estão vindo da soja, do milho para o algodão. O bicudo, como sempre, uma praga de enorme problema para a cultura do algodão. Novos desafios. E estamos em campo, trabalhando, para eliminarmos mais esses obstáculos que a cada dia nos aparecem. Como dizia meu amigo Tadashmini, o algodão é composto de 50 lições. Só que, uma lição a cada ano. Afinal, nosso negócio é pesquisa. É encontrar soluções. É toda bagagem que juntamos até hoje, vai nos levar a superar também esses novos obstáculos que a agricultura e a vida têm nos proposto. Sempre com a parceria de inúmeros cientistas, amigos, pesquisadores e, principalmente, o homem do campo, que é detetor de grande conhecimento, em especial a experiência. A soma de todas essas forças nos levarão ao contínuo sucesso na lavoura. Naquela ocasião, nos Estados Unidos, tivemos cursos na Universidade do Missipi e conhecemos com profundidade a história do algodão. Nessa viagem, nós tivemos a oportunidade de nos interagirmos, nós, agrônomos, nós, produtores, com os maiores especialistas na atividade nos Estados Unidos naquela época. Visitamos universidades, do qual vimos diversos problemas, como a Marandos Palmeiras, que é o grande problema nos Estados Unidos, está se espalhando pela América do Sul, pela Argentina, e agora no Mato Grosso, que está resistente a seis modos de ação diferentes de herbicidas. E agora, recentemente, a 2,4-D nos Estados Unidos. Então, nos anteciparmos aos problemas é fundamental para que a gente possa trazer soluções para o nosso produtor. Tivemos a oportunidade de estarmos com o Dr. Kirkpatrick, o maior especialista em nematóides dos Estados Unidos. E a sua experiência nos ajudou a resolvermos problemas que hoje estamos enfrentando aqui na nossa região e no restante do Brasil. Eu gostaria de mostrar para vocês agora alguns depoimentos do primeiro encontro internacional da Cassuia Consultoria. Eu gostei muito dessa viagem, a iniciativa do Luiz de reunir nós e vir conhecer os Estados Unidos, tanto da parte técnica, que foi muito bom vir ver a realidade dos americanos, e também da universidade, onde podemos ver várias tecnologias, como o Volgaard 2, entre outras. E deu para mim ver que, mesmo eles tendo toda essa tecnologia, eles também têm problemas. E também gostei muito da parte cultural, por vir visitar aqui os Estados Unidos, muito diferente do Brasil, tanto na limpeza como na organização das cidades. Então, foi muito boa essa viagem. Gostei muito da iniciativa, devido às novidades que foram nos apresentadas. Quanto à parte técnica, vimos que as tecnologias que estão sendo usadas, a gente imaginava que se resolveria todos os problemas. E não é bem isso. Apesar de ter resolvido alguns problemas, eles têm outros, às vezes até maiores que os nossos. Quanto à parte cultural, é muito interessante você conhecer outra cultura, a organização do pessoal aqui, a cidade muito limpa, o histórico bem definido, bem guardado, eles levam muito em consideração isso. Bom, pessoal, essa é uma viagem que, para mim, foi muito proveitosa. Interessante que conhecemos novas tecnologias, povo diferente, uma cultura diferente, parte de máquinas. Tive algumas... Vai dar para copiar algumas ideias diferentes, adaptar para a nossa realidade lá. A cultura do algodão e o transporte, que bem aproveitou essa viagem.